Fala galera do YouTube! Hoje vamos voltar a fazer umas tábuas aqui marchetada. Isso aqui vai ser uma tábua de frios. Vou fazer um modelinho aí, um pouco diferente, um triângulo aqui. É bem pequeno, vai ficar 27 por 29 mais ou menos, 26 por 29. Então vamos ver como que vai ficar, vamos para a colagem agora. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.